E aí, amigos! Aqui que falou o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje, galera, mais um episódio de Murder aqui no Minecraft, juntamente da Pandasauro. E aí, pessoal? E aí, Godenates? Tô de volta. Pandinha da Pandasauro. Esse é. A Pandinha tá pirilipando aqui, hein, meu? Podia estar com o cara de assassino, Podia. Não, que nada. Eu tô só de olho num cara que tá me seguindo aqui. Muito bonito, pessoal. Já estão falando, ó. Já estão falando ali, ó. Se o povo tá falando, quer dizer que o povo tá certo. Mentira! Isso não existe. Pandas não... Ah, socorro. Ai, quase que eu caí na lava! Meu Deus, meu Deus. Pá! Tem uma galerinha aqui. Pandinha, quem é o Charmander do topo ali? Ah, depois eu mando um salve pra galera lá no lobby. Eu só preciso achar... Pandesito. Ele é daquele bloco do Minecraft. Eu não consigo ver porque o negócio do action fica bem na... Meu, eu tô perdido nesse mapa. O que tá acontecendo? Eu só queria dizer uma coisa. Eu tava do lado do assassino! Ai, que ele me... Tem um baú aqui. Ele vai me matar, Godenote. Ele vai me matar, Godenote. Eu estou sentindo, Godenote. Calma, eu estou sentindo, Godenote. Ele está vindo atrás da cara. Ai! Obrigado pelo teleporte. Quem, quem é? Cadê ele? Cadê aquele Vini? Ele tá aqui, não. Cadê? Eu sei que é o Vini. A galera tá falando que é o Vini. Gente, ele foi muito... É ele mesmo. É ele mesmo. Porque, ó, olha só. Tem eu, você... Foi ele, sim. Ele... Godenote, ele fez muito burro agora. Sabe por quê? Tipo, ele ia me matar. E o que que ele fez? Ele me teletransportou pra cá, pra fora. Tá, eu preciso me preparar, Pandinha. Eu preciso... Os olhos atentos. Ele tá dentro da caverna, eu acho. Eu acho que o Gunner deveria ter, tipo, um... Pera, Godenote. Eu acho que eu tô vendo ele. Eu tô... Eu tô procurando o nomezinho dele. Eu preciso ficar... Eu acho que ele tá aqui, eu acho. Aqui em cima da casa. Se eu ficar em cima da casa, eu consigo ter uma visão. Ai, Godenote! Onde? Onde? Ele tá dentro daquela casinha. Ele entrou no chão, eu acho. Ah, tô vendo o nome dele. Sai daí, Pandinha. Ele tá subindo. Ai, socorro, Godenote. Me ajuda. Ai, errei. Ih, ferrou. O cara tá correndo. O cara tá correndo. Ei, como assim? Ele me acertou de longe. Pega, Pandinha, arma. Pega, Pandinha. Atira dele, Pandinha. Ele jogou a arma. Ele jogou a arma. Vai, vai, atira. Fica atirando. Vai, Pandinha. Você consegue, Pandinha. Você vai ser a salvadora. Nossa, tá dando lag pra mim. Eu tô pegando. Faleceu. Eu tava no lag. Eu senti lag também. Eu tava no lag. Muito bom. Eu fui acertado de longe. Tô sentindo um pouco de lag. Leve. Eu também. Até na língua eu tô com o lag. Tá lagado até a língua. Tá lagado até a língua. Aqui, Ilhas Flutuantes. Então tá, essa foi a do Murder. Eu não consegui acertar, além de ser vesgo. Ah, deu lag. Eu ia matar ele, Xablau. Olha o Laudelino aí, ó. Oi, Laudelino. Laudelino. Vamos ver. Temos ali o Vine Gamer, o Leonardo. 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 É isso, né? Temos o Felipe Craft também. O Xablau. Hello. Preciso. Quem mais? Quem é o do topo ali pra dia? Tem o Felipe Craft. É o Pali Gamer. Pali Gamer. É, então estamos aí, né? Nessa daí, da galera jogando mais uma vez com a gente aqui. E eu agradeço a todo mundo que tá apoiando. Eu tô tentando manter três vídeos por dia. Boa, Godenau. Tipo, boa, Godenau. Galera, curte Minecraft, curte Roblox, curte .io. Então a gente mistura os três, né? Em um dia. Por que não? Yeah. Faz um Roblox .io. Então, Roblox Mine .io. Fazer um Godenau.io. Tá faltando um Godenau.io aí, viu? Uma homenagem pra mim. Já que eu trago tanto para o tio. Quem é o Murder, meu? Eu tô achando, tipo... Tô muito estranho. Padia, vê que você teletransporte pra cá, não. Não, eu só fugi dele. Você tá suspeito com essa... Eu? É, essa cara cheia de pelo branco aí. Eu tô achando que a cara ligou, Godenau. Tô muito estranho. Padia, padia. Sai daqui, Padia. Ok, eu só ia conversar. Ouvir tiro, ouvir tiro. O que que é isso? Eu também tô vendo tiro. Eita, o cara tá tirando em quem ali. Não, cara. O que é isso aqui? É um pasto? Eu tô vendo barulho de tiro. Se ele matar esse cara, ele vai pegar a arma. É esse cara que tá... Ai. Não, não, não. Não, não, não. Errou. Batei. Humanos. Venham aqui, humanos. Não fiquem em cima das casas. Podinha. Podenote, help me. Podenote. Podenote. Atende. Pandinha. Onde você vai, querido? Eu sabia que era o Godenote, sabe por quê? O cara tava atirando nele, no Itu. E eu falei, como assim tá atirando no Godenote? Isso é sinal de que é iluminante. Não, mas ele não tava atirando em mim, não. Ele tava atirando em outro cara antes. Mas daí, quando eu vi que ele tava distraído, eu fui lá e xablau. Ele matou o xaraf. Matei e meti a facada no bucho. Matou o xaraf. Passei a faca no bucho dele. Vamos ver. Para quem não sabe, é quem não sabe o inglês. Fala xaraf. Xaraf. Ah, se não temos ali, é uma coisa peluda escondida. Aonde? Eu não consegui correr. Meu Deus, me ajuda. Senhor, me ajuda. Eu não consegui acertar o cara, acertei. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer do que perder a vida. Mas tinha pulado para esse piso. Que desespero. Cara, eu juro para vocês, dá muito desespero ver a pessoa vindo atrás. Tem duas pessoas. As pessoas não sabem onde está a arma. Eu não caí, eu pulei, tá? Eu não caí, eu pulei. Olha ela, fugindo ali. Fugindo aqui. Caraca, dá um desespero danado, galera. Sério, o Codenote me rapaz. Não tente fugir da verdade e do amor. Cadê? Caraca, velho. Eu tô achando que ele tá aqui. Codenote. A minha bússola está apontando para cá. Ele tá aqui embaixo? Onde está o cara? Vamos ver onde está o cara. Em algum lugar ele está aqui. Hum, Codenote. Olha lá, olha lá, olha lá. Como eu errei isso? Como que eu errei a minha faca? Não é possível. Não é pu... Vamos comer um bacon. Bacon não. Ele é uma vaca. Vamos comer um hambúrguer. GG. Ah, mas foi muito fácil. Eu acho que poderiam ter me matado. Fácil, eu acho. Ah, mas preferir suicidar. Dá muito desespero. É sério. Eu acho que o pessoal poderia ter me matado com mais facilidade. Me bateram. Acho que deixaram ganhar. Acho que deixaram sem ganhar. Só acho. Não, eu acho que não. A galera não perdoa, não. A galera é sem dó. Vamos votar no Maze, porque o Maze dá um pouquinho de tontura. Sim, mas é divertido. É emocionante. Porque a gente conta dois votos, né? Aham. Então a gente vota bastante. A gente pode decidir. O Laudelino tá... O Laudelino é o Laudelino? O Laudelino? Você é o Laudelino? Será que? Porque pode ter outros Laudelinos, mas... Porque se o Laudelino for murder, ele não vai matar eu. Eu sou um panda. Pode já estar disfarçando muito. Tô achando que a pandinha é a murder. O problema de você aqui nesse mapa... Ou você... Não, o murder aqui tem muita vantagem. Por quê? Se você for um gunner, você pode correr o risco de levar a facada muito fácil. Porque a pessoa que vai vir pra cima de você... Você não sabe se a pessoa quer ficar perto de você por você ser um youtuber. Ou ser um assassino. Uma peixeirada. Você fica naquela... Será que eu atiro? Será que eu não atiro? É complicado, entendeu? É, eu várias vezes matei uns inscritos inocentes. Ai, que susto. Com medo deles. Deixa eu fugir. Tem um cara vendo já. Tem um cara... Opa! Não se aproxime. Pode, cadê? Não se aproxime. Eu sou aqui o detetive. Eu não posso ter ninguém por perto. Se você... Se ele morrer, eu pego... Se você... Nossa, podia estar na calcão. Eu não posso falar que eu sou detetive. Agora eu sou detetive. Ela sabe. Cadê, Nath? Ai, meu Deus do céu. Vou te matar agora. Ah, é? Então você vai ser a primeira que eu vou dar... Opa, eu tô vendo o cara... Correndo, parece, ali. Hum... Olha, tá no shift, o Laudelino. Eu acho que não é o Laudelino, não. Que ele tava perto de mim e não me matou. É, eu tô achando que não é, não. Que ele tava dando no shift ali. Então tá. Ó, eu tô no shift. A pessoa que... Muito rápido! Ele tá vindo atrás de mim, Godenote. Kim? Não, você não pode falar. É, você não pode falar. Eu posso falar porque você é o xerife. Se você fosse inocente, eu falava. Fica aí, amigão. Fica aí. Uma vaca... Não pode se aproximar. Eu sou o detetive e eu preciso de espaço... Pra conseguir achar o murder. Meu Deus, que medo. Então todo mundo que ousar encostar em mim... Vai ser suspeito. Eu não sei jogar de murder. Eu acho que é porque eu entro em desespero. Sai matar todo mundo. Aí o xerife me vê e mata eu. Tem que ser tipo na espreita, sabe? Deixa eu dar risada aqui. Ai, meu Deus do céu. Ó, pandinha, pandinha. Ah, pandinha correndo. Eu não tô correndo. Eu tô atrás de scrapes. Godenote, não me mata. Eu sou inocente. É, então fica aí, tá? Padinha, se você se aproximou, vai bater. Eu sou inocente. É sério. Aham. Sei, pandinha, meu. Não se aproxime. Porque é alguém que não quer matar, porque tá cheio de gente ainda. Se você já tinha matado todo mundo. Aham. Sei, viu? Vai. Opa, tem um cara chegando aqui. Oi. O cara tá se aproximando. Eu não quero scraps. Por que você quer saber se é eu? Eu estou com medo. Quero te dar scraps. Hum, você quer me dar esses scraps? Quer. Dá uma facada, né, Godenote? Tem um carinha aqui, ó. Ele se aproximou. Ele não atiçou nenhuma faca. Alguém dá três de bigode. Tem uma vaca ali, ó. Me salva, God. Não, não vou salvar ninguém, porque tá ficando muito arriscado ficar perto de pessoas assim. Eu tô achando estranho, ele não tá matando ninguém. Não, olha lá. Olha os nomes saindo. Dá a tab pra você ver. Tá começando a... Vai acabar a partida e ele não matou ninguém. Tá começando a sair os nomes, pandinha. Olha lá. Olha lá, o pessoal tá falando quem é, ó. Tô falando que é o Emanuel. Só que é o seguinte. É, Emanuel. Será que é o Emanuel mesmo? É, Emanuel. Eu acho que não. Mandaram o coração, ó. Acabou de matar meu amigo. Opa, tem uma cabeça aqui. Eita. Ah, ele me teletransportou. Tá, ele me teletransportou pra um lugar muito bom. É só eu ficar agora ativo, assim, ó. Agora, qual direção ele vai... Eu tenho que ir naquela direção pra ver se ele é melhor. Deixa eu ver se aqui é melhor. Se eu ver o Emanuel no meio do caminho, eu vou Emanuel-zar ele. Emanuel, Emanuel. Nossa, tá começando a sair vários nomes, pandinha. Oh, agora eu tenho uma pistola. Tô aqui escondida. Eu tô aqui escondida porque eu sou detetive, então eu preciso de escondidices. Gente, eu quase matou. Ó, tem um nome ali se aproximando. Tá, eu vou ficar aqui. Pandinha? Oi, tô bem. Eu tô aqui com a minha pistola. Minha pistola. Minha pistola é de plástico. Se eu ver o nome Emanuel, eu vou matar. Porque eu tô falando que é Emanuel, eu vou matar. Ó, Padinha, vem aqui, Padinha. Olha aqui, Padinha. Olha aqui, volta aqui, volta aqui. Olha pra trás. Aqui, ó. Meu nome. Vem cá. Vem vindo, vem vindo. Ó, o que você vai fazer, Padinha? Fica aqui. Fica aqui. Que eu vou ficar lá. Ali na esquerda. Porque eu tô achando que ele tá ali. É, ele tá aqui, eu acho. Ele tá vindo, golenote. Eu tô com medo. Ele tá vindo, Padinha. Atira nele, Padinha. Não, ele tá vindo nessa direção aqui. Sim, 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 sim. Nossa, tá dando muito lag. Ai. Matei. Matou? Boa, Padinha. Boa, Matou. Eu acho que foi, foi. Caraca, que lag foi esse. Nossa, ele tava teletransportando, meu. Sim, cara. Eu quase te matei, golenote, sem querer. Nossa, nossa estratégia foi boa, meu. Mas, galera. É isso, então. A primeira partida foi o detetive que ganhou ou foi o Murder? Eu não lembro. Não sei, mas conseguimos vencer essa última. Graças a essa estratégia muito boa aí no Maze. Sim, sim, sim. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Terceiro vídeo do dia. Se você curtiu, laga aquele gostei pra dar aquela força. E até a próxima, então. Um abraço e falou. Tchau. Tchau.